Salve, salve amigos da WBO TV aqui, quem você fala WBO, hoje falando aqui diretamente da minha Kombizinha Sofie, dando uma limpeza, uma organização aqui nela e vou inaugurar aqui para vocês a minha máquina de lavar da Petite, beleza? Vou deixar a descrição e a referência dela na descrição aí. Pelas viagens eu nunca tive a oportunidade de estar utilizando ela, né? Que sempre estou fazendo as viagens ainda na correria sem muito tempo, mas está aqui, vamos utilizar ela hoje e vou mostrar para vocês. Ela funciona mais como um tanquinho, né? Ela vai bater aqui a roupa aqui, eu tenho que colocar água, aqui veio o manual, tudo bonitinho, ela veio em outra cor, veio em uma cor cinza, eu que mandei pintar aqui da mesma corzinha da Kombi para ficar igual, para ficar bonitinha, né? Coloquei meu adesivo aqui, ó. Beleza? Então vamos ver se ela realmente funciona, que show de bola, cara, que linda. Vou bater aqui minha, uma toalha minha, vou colocar uma toalha, vou ver se tenho mais alguma coisa para colocar, colocar uns panos de prato e bater aqui. Ela tem um ciclo, ó, tem um ciclo suave, leve, médio, pesado e super pesado. Aqui é por minutos, né? É um timing. Vou colocando até ela zerar o timing, beleza? Não tem muito mistério, não. Três minutos de suave, tal, tal, certo? Não tem o que fazer, não. É só colocar a roupa, você pode também deixar de molho, né? Eu vou, a minha toalha aqui, ó, está bem suja, né? Você pode perceber que, não sei se dá para perceber aí, mas está bem suja. Vou completar aqui o nível de água. Tem um nível ali, ó, máximo que ela pode ir, certo? Aqui em cima eu posso colocar essa mangueira aqui, ó, para fazer alimentação de água. Só que eu vou jogar água aqui direto aqui na torneira. E aqui é ela onde dispensa a água, beleza? Eu liguei ela diretamente aqui na Kombi, para dizer que eu estou viajando aqui, certo? Para saber se vai consumir muito da energia. O meu painel solar, ó, ele está com dois pauzinhos aí, ó. 11.9, vamos ver se vai sustentar também, porque ele está embaixo aqui do painel, né? Não está fazendo sombra. Mas eu vou tentar mesmo assim lavar aqui. Galera, já enchi aqui a máquina, coloquei aí até o nível máximo, beleza? Aqui é aproximadamente 14 litros de água, para uma capacidade de 1.2 kg. Então 1,2 kg, né? De roupa, roupa seca. Então 1 kg, ela vai lavar aqui até 1,2 kg de roupa seca. Vou colocar aqui algumas coisas aqui, estou juntando aqui para colocar, beleza? Aí aqui a gente coloca o sabão da nossa escolha, na quantidade desejada. Ali, ó, esses três, esses furinhos aqui, é o filtro dela. Esse filtro não é removível, certo? Não é removível. Essa parte aqui é onde a água escoa. A gente, antes de encher, tem que prender ela aqui, ó. Tem um bichinho de prender aqui. Deixa preso aqui, certo? E aqui é o ciclos de lavagem. Eu vou colocar mais pesado aqui, que é o de 15 minutos. Ela aqui, de que é apetite, ela possui um novo sistema de lavagem chamado de turbilhonamento, turbilhonamento, que as roupas são agitadas para a direita, param para o sabão agir e novamente são agitados para a esquerda. Então a gente deixa aí o tempo desejado, depois escoa a água suja e faz mais um processo, né? Aí depois joga a água mais limpa para fazer aí a remoção do sabão, beleza? Vou colocar aqui o sabão, coloquei um pouquinho de sabão aqui, vou deixar só o sabão dar uma batidazinha aqui, ó, aqui do lado, ó, só para dar uma misturada, tá vendo? Pronto, deu uma misturada, agora eu vou colocar as roupas. Vou colocar esse pano de prato, vou colocar essa toalha. Ó, ainda cabe. Se tivesse mais duas toalhas dava certo ainda, certo? Mas eu vou procurar mais coisa para colocar, deixando pesado mesmo. Já coloquei aqui as roupas aqui, ó, não achei mais, vou deixar só isso aqui mesmo, certo? Aqui eu vou baixar e vamos ligar aqui, ó. Olha aqui, roda até o máximo aqui, ó. Rodei até o máximo, 15 minutos. E ela está batendo aqui. E a gente pode, ó, se subir aqui ela para, viu? Ah não, parou não, ela está fazendo aquele turbilhamento, ó, vai para um lado e gira para o outro. Está vendo? Gira para um lado e gira para o outro. Então aqui a gente pode observar, ó, ela girando aqui nesse sentido e agora vale girar nesse sentido. Pronto, agora vamos ver como é que ela vai se comportar aí, beleza? Continuando aqui, galera, eu tirei daqui, ó, porque ela está pingando água aqui, está derramando. Não sei de onde ela está derramando essa água, cara. Não sei se eu botei muita água, mas não botei não. Por baixo, ó, certo? Já terminou o primeiro ciclo, o que eu vou fazer? Vou tirar, derramar água agora. Beleza? Aqui estou derramando a água e agora eu vou encher aqui de novo, só para bater, né, para enxaguar, né, para bater novamente. Continuando aqui, galera, eu coloquei agora uma aguinha para tirar o sabão, né, enxaguar, ó, estou dando mais uma batidinha aqui para enxaguar, depois espremer e colocar aqui nesse salzão aqui, menino. Então, galera, concluindo aqui, ó, já enxaguei, deixei de molho ali na água, no normal, ó, saiu branquinha, viu? Olha, lavagem perfeita. Só colocar para estender agora. Show de bola. A máquina resolve, ela quebra o galho, né, aqui dá para lavar umas três, umas três toalhas dessas aqui, o pano de prato que eu coloquei, né? Aí você pode deixar de molho, ela bate de um lado e do outro. Vocês viram aí que eu lavei diretamente com a luz aí da Kombi, né? Ele não gastou muito não, ó. Desceu um pauzinho ali, mas está tudo certo. Show, passou no teste. Depois só enxugar e guardar novamente. Massa. É a máquina da Petite. Beleza? Vou deixar na descrição aí o link dela, caso vocês queiram comprar, né? Eu acho que eu comprei ela ou foi na Amazon ou foi no Magazine Luiza. Beleza? Vale a pena. Para quem tem mais habilidade em lavar a roupa, eu levei dois dias aqui para lavar as roupas, né? Mas para quem tem mais habilidade, vai, bota ali, enxagua, tal. E está pronto aí, ó. Secou. Tirou da tomada. E usa novamente. Beleza? Então é isso. Salve, salve, amigos. Aquele abraço.